Fala galera! Gente, o vídeo de hoje é o seguinte, a gente vai passar raiva com arma merda. É basicamente isso, é desafio. Me mandaram esse desafio num vídeo que eu fiz pedindo ajuda. O que acontece? Resolvi fazer disso uma série. Como que vai funcionar isso? Vocês vão comentar aí embaixo a arma mais merda que você conseguir. E eu vou tentar jogar com essa arma e provavelmente eu vou passar muita raiva. Igual eu sei que eu vou passar hoje. Então é isso aí, eu vou mostrar a arma aqui pra vocês e é nóis. É basicamente o seguinte, vocês mandaram eu jogar de Magnum. Sem Snake Shot, com mira de Sniper. Então, a classe que eu fiz é essa aqui, ó. Cano longo, laser tático, a mira da Sniper aqui, ó. Mira de pistola Lockwood, gatilho leve e mãos leves, beleza? Eu acho que vai dar merda, mas assim, vamos ver, né? Então, só vamos. Tem um trouxa aqui, mas não tem problema não. Tadinho do cara, velho. Meu Deus. Ai. O karma é lindo, não é, meus amigos? Bora, moleque. Striker, 45. Nossa, a melhor coisa que fizeram foi esse gulag com arma, velho. Meu Deus do céu, agora eu consigo ganhar os gulag? Agora que não tem um monte de pistolinha? Mano, vou pegar essa missão de caça ali e vamos ver se eu consigo caçar o cara. Opa, opa, opa. Alguém matou o cara que eu ia matar, mano. Mas eu tô com 10 mil, então foda-se. Vou comprar uma caixa aqui e é nóis, mano. Vamos pegar minha pistolite aqui. Agora pronto. Agora eu tô preparado, ó. Ó que linda. Caramba, hein, ó. Sinistra, velho. Ó o cara lá em cima. Tirei o escudo. What? Nossa, enxergar seria uma loucura, hein. Ixi, tomei tiro das costas. Bora descobrir onde é esse cara, tá? Ai, caralho. Ô, é o seguinte. Eu caguei muito agora, velho. Não, e pelo visto, ela mata com dois tiros. Porque eu aceitei um tiro no cara. Tirou o escudo, velho. Só que eu errei todos os outros tiros. Mano, realocando a zona segura. Mano, meu Deus do céu. Se eu tivesse com uma sniper aqui, teria dado certo, hein. Meu filho, se tu no escudeto vai morrer, mano. Tá querendo morrer pra uma pistola dessa distância? É sério mesmo? Pulou, 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 pulou. Cadê? Fica parado aí, meu filho. Nossa senhora, eu sou muito ruim com esse trem, velho. What? Gente, isso aqui é bom? Isso aqui é bom, mano. Oxi. Bom, se tiver com a mira boa, a mira afiada, dá pra fazer um estrago com isso aqui, velho. O cara vai tá ali, ó. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Nossa, eu sou um lixo, velho. Olha isso, cara. Como assim? Por favor, ninguém atira em mim de pistolinha. Será que esse cara também vai cair lá? Não, mentira, mentira, mentira. Mas foi muito quase agora. Pulou. Tadinho, esse cara era muito perdido. Meu Deus, o cara tava em Nárnia. Nossa, eu fiquei até com dó de ter matado esse cara aqui, velho. Que isso, cara? Eu vou fazer o seguinte, vou comprar minha caixa e vou vazar. Opa, opa, bora. Bora agora, galera. Bora, tô equipado. Uai. Nossa, tô lagadaço. Que isso, cara? Eu vou pra Boneyard? Tem 500 caras ali, velho. Inclusive tem um cara vindo pra cá. Nossa, tá lagadaço esse jogo. Meu Deus do céu. Meu Deus. É impossível. É impossível. Que isso, cara? Ô, como é que joga desse jeito? Meu Deus, eu tô com 300 de ping. E esse cara é horrível. O cara não sabe o que tá acontecendo, velho. Eu não sei quem que é pior, o cara ou eu que não consigo matar o cara? Mano. Mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Moleque, tu não vai reviver, não, moleque. Tu acha que eu sou doido, é? Cara, tá horrível. 200 de ping aqui. Olha isso. Olha isso. Como? Como? Como que eu vou fazer? Cara, eu tô gostando dessa arma. Nossa, o cara vai tá dentro dessa casinha aqui de ghost. Olha lá, o que eu falei. Nossa, o cara tem duas claimers. Mas que porra é essa? Olha. Olha o tanto de bomba que esse cara tem ali, velho. Que isso? Bora voltar. Vou cair lá na caixa. Vou pegar a missão de matar os outros ali. Olha o cara ali. Não. Não, vai embora, não. Isso, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Os caras são... Os caras são burros demais, velho. Que que é isso? O cara parece que tá de sniper, velho. Será que ele tá lá em cima? Olha lá ele. Pulou, né, safado? Não, 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 não. Perdemos essa, mas a gente volta mais forte da próxima vez. Cara, eu acho que essa arma até pode ser boa. Mas, assim, tem que ser alguém que sabe o que que tá fazendo. Entendeu? Coisa que eu não sei. Agora eu quero ver. Quero ver, mano. Ó, ó esse aqui, ó. Ó, ó. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Nossa, minha mira tá maravilhosa, hein, velho. Caramba, que mira ótima. Mas que mira linda, né, velho. Ih, 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 vou morrer. Nossa senhora. Foi muito quase. Valeu, obrigado. É nóis, tamo junto. Me dá esse coletão seu aqui. Se der merda nesse cara aqui, já vai ser paia, mano. Porra, mano, é sério? Mano, não é possível. Nossa, meu Deus do céu. Bora, guys. Bora, guys. Nossa, velho. Ô, não é possível que eu não vou conseguir matar nem 10 caras com essa pistolinha, velho. Não tem lógica. Ah, eu peguei aquela cerrada. Porra, eu sou um merda, meu irmão. Esse cara parece que teve a mesma ideia que eu. Esses dois caras parece que tiveram a mesma ideia que eu. Mano, eu preciso de arma. Será que tem arma nesse fusão? Olha só o que eu já achei. Uma Magno. Só que essa aqui parece que é uma bosta. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Mas isso aqui vai dar uma merda tão grande. Vou embora, velho. Meu Deus, tem muito cara aqui. Que isso, velho. Morre aí, meu querido. Obrigado. Ai, ai, ai. Nossa, esse cara tá de pistolinha querendo meter o louco aqui, velho. Obrigado. Obrigado, cara. Bora, 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 bora. Voltar, bora, voltar, bora, voltar. Bora que bagulho é louco. 11 mil. Eu vou fazer o que? Vou comprar uma caixa aqui, né? Não sou besta nem nada. Cara, eu tô no meio do mapa. Eu não tenho um AV. Eu não tenho nada. Eu não faço essa menor ideia de onde esse cara tá, velho. Alvo da caçada é identificado. Dá um jeito neles. Opa, stopping power, mano. Já vou botar aqui, ó. Isso aqui vai matar com um tiro. O foda é só acertar. Esse que é o problema. Eu acho que não mata com um tiro. Eu realmente acho que não mata. Isso aqui não vai, não vai. Não vai um tiro só, não, velho. Vamos ver aqui onde é que tem uns caras. Nossa, dois caras aqui, ó. É lá onde eu vou, velho. Cara, vou soltar o Vant aqui, velho. Mano, na moral, me explica como é que eu caí numa sala com esses cotoquinhos, velho. Que eu não tô entendendo, não. Tem um vagabundinho aqui dentro, ó. Nossa, na moral. Essa arma é uma merda, mano. Esse troço é um lixo, velho. Eu dei sete tiros no cara. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você quer mais vídeos de eu passando raiva com armas merdas, comenta outra arma merda aí pra mim. Que eu posso estar usando. A arma mais comentada vai ser a que eu vou usar, beleza? Então é nóis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Valeu, falou e fui.